Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês nesse rápido tutorial como criar uma planilha para colocar as notas dos seus alunos. Eu vou ensinar a criar uma fórmula para somar notas e eu vou criar também uma célula que vai indicar automaticamente, assim que a nota for somada, qual a situação do aluno. Então, aqui nessa minha planilha teste eu tenho notas fictícias, então eu tenho aqui nessa célula, nessa coluna A, eu tenho 30 alunos, eu tenho na coluna B as notas da prova 1, as notas da prova 2 e as notas da prova 3. Cada nota dessas pode ser no máximo de 3. E aqui na coluna E eu tenho uma série de notas referentes a um trabalho, 1 para trabalho realizado, 0 para trabalho não realizado. E é nesta coluna F em que nós vamos somar as notas P1, P2, P3 e a nota do trabalho. Então, como nós podemos proceder? Aqui, nesta parte da planilha, nós escrevemos o sinal de igual e a palavra SOMA. Vejam que eu clicando aqui o Excel mostra qual é a sintaxe, ou seja, como nós podemos usar corretamente essa fórmula SOMA. Então, SOMA, PARÊNTESES e aí eu seleciono clicando com o botão esquerdo na célula B2, continuo clicando sem soltar o botão e arrasto para o lado e vou somar P1, P2, P3 e trabalho e solto o mouse. Quando eu faço isso, automaticamente a fórmula SOMA de B2, ou seja, da célula B2 até a célula E2, está feita. Então, o aluno tem a sua nota somada. Este aluno fictício aqui teve uma nota de 4,275. Eu criei uma coluna extra em que a situação do aluno vai ser dada de acordo com a nota na célula F. Então, o que eu faço? Eu vou clicar nessa célula e vou criar uma fórmula condicional. Eu vou usar a função C. Então, toda fórmula necessita de um sinal de igual e eu vou usar o condicional C. Então, aqui embaixo aparece a sintaxe. C. O teste lógico é, no caso, se o valor da célula F2, que é esta aqui, for maior ou igual a 6, separando por ponto e vírgula e colocando, entre aspas, a mensagem que deve aparecer. Se for nota maior ou igual a 6, aprovado. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é, se o valor não for maior ou igual a 6, vai aparecer recuperação. E aí, a fórmula está feita. Vejam, este aluno teve uma nota menor ou igual a 6, aparece a situação recuperação. Este aluno teve uma nota 10, então aparece automaticamente a palavra reprovado. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou usar a formatação condicional do Excel. Então, eu vou clicar no botão formatação condicional. Vou procurar aqui, realçar regras das células. E eu vou usar o é igual a. Então, se o texto que aparecer na célula G for igual a aprovado, eu vou programar o Excel, vou ver aqui em formato personalizado, para que ele escreva com fonte amarela sobre um preenchimento verde. E, vou de novo em formatação condicional, realçar regras das células é igual a. E se aparecer aprovado, opa, desculpe, recuperação, Eu vou novamente mudar para preenchimento vermelho e fonte na cor preto, para que apareça a recuperação. Então, este aluno, como tirou uma nota menor ou igual a 6, vai aparecer reprovação. Eu vou copiar esta fórmula, clicando bem neste cantinho aqui, veja que vira uma cruzinha, e vou clicar, segurar e arrastar para baixo, para que copie, para que o Excel copie a mesma fórmula. Então, no momento em que eu tiver alunos com nota maior ou igual a 6, vai automaticamente pintar de fundo verde e letra amarela, dizendo aprovado. E toda vez que aparecer a palavra recuperação, ou seja, a nota menor que 6, vai aparecer recuperação. Essa é uma coisa bastante simples de fazer no Excel, mas que facilita bastante a tarefa do professor. Eu espero que vocês aproveitem este tutorial. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.